Fala galera, eu sou o Felipe Zamardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E hoje eu tô com um pouco de vergonha, porque eu sempre faço Urban sozinho Mas ó, hoje eu tô acompanhado E é isso galera, eu moro mais ou menos aqui ó Em São José há uns dois anos E eu nunca atravessei a beira-mar de São José de Patins Fui até o Centro Histórico patinando E aí o Zulu veio, intimou o Urban Tamo junto, agora sim Mano, presença quase que internacional, de tão longe a Ingrid Cara, a Ingrid tem um canal no Youtube que é sucesso Eu vou deixar o link do canal dela no primeiro link da descrição aqui do meu vídeo Desse, Urbans com Zamba, eu vou deixar o canal da Ingrid pra vocês verem Vai Miguel, vai lá com uma rodinha ali em cima Eita dasqueira Pula, pula a lixeira, pula a lixeira Uhul E é isso Se você é novo no canal Já se inscreve Faz todo aquele esquema lá É novo, se inscreve, deixe seu like Que tá tenor Agora Vamos patinar, né Falar menos e patinar mais Roda Hyper, olha o grip Olha o grip Olha o grip, eu deixo escarrar Ó, vamos ver Quem patinar Ah, Ingrid Ela foi patinar a baixada Não soube fazer Ó, ó Ó Orra, 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 orra Orra Eu não tenho mais dinheiro pra isso não Tô velho Salve Dani Ela não fala, você viu Ela só faz assim, ó Eu acho que A Ingrid bateu o bumbum e ficou pra trás O que será que aconteceu? Cara Eu nunca tinha atravessado É Não é perto E eu tô precisando me exercitar Então Esse urbão vai ser irado A gente vai até O centro histórico De São José Tem uns enfeites de Natal lá Muito louco Só que Eu não posso me atrasar muito Agora, ó São Deixa eu ver que horas são Deixa eu ver que horas são São quatro e meia Seis horas eu tenho que buscar É A minha filha na escola Então Vamos seguir no urbão Miguel vai pular Vai pular Miguel vai pular aqui, ó O vão O toco pulou Não, não, não Tá vendo, toco? Tem que ser na velô Navelô Olha, Ingrid O que aconteceu? Me conta, cara O que aconteceu Com o seu bumbum, cara O que aconteceu? O que aconteceu? É porque essa parte aqui, ó De trás Ela não é gratuito Igual essa aqui, ó Aí ele fica Qualquer coisa Você botar assim Lá Ah, entendi Aí deu Eu falei Você falou, né? Ela te falou Tá vendo? Falei que eu não queria essa parte Ó O Miguel pulou Eu não vi Os caras no vídeo Querem ver Ó O Miguel pulou O vão aqui, ó Ó Sorte que vídeo Não passa cheiro, galera Porque aqui tá fedendo Sente aqui, ó Sente o drama Mais uma? Mais uma? Ah Olha Ó Acho que não precisa não Eu acho que não precisa mesmo Vamos aí Vamos seguir Vamos seguir Vai não? Vai não, Miguel? Iiii Amarelou Os caras tão falando Fique Deus É uma putinha pra ele Vamos seguir Sobra Só tem Só tem Só tem youtuber e blogueiro Aqui nesse rolê, cara Só o Miguel aqui Não é tão blogueiro, não E aí? O negócio é o rolê Carro ele é forte Ó O Miguel tá fazendo rolê com a gente Aqui de Urban Mas, cara Ele ia andar muito no street Muito E o patinso legal é isso, cara Todas as modalidades, tá ligado? Você ser um patinador completo Fazer Todas as modalidades Não tem erro Vamos seguir Cadê o 3x6? Vamos ver se tá aprendido mesmo Nossa E eu vi um miste, hein? Ó lá Ó, Inge de louco Você é louco Rolê Tá muito bala E, cara Eu tô com o Fila Com o NRK Fã do Alisson, cara Ele tem um ciúmes Desse patins Pensa no cara Que tem ciúmes Do patins É o Alisson E eu peguei o Fila dele Porque o meu O Mitchell pegou E levou Safado Consegui A bike, a bike Vamos atrás 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 Falei que nós ia atrás Nós foi atrás Do bike Isso é louco Não tenho mais idade Pra isso não, cara Isso é louco Tô velho Ó É bonito aqui A gente já rodou 2km E 300m Olha como eu tô Não sei respirar Vou precisar alongar bastante Tô velho E de noite eu vou patinar na pista Porque Amanhã tem campeonato Mas vocês estão assistindo esse vídeo Domingo Domingo Às 10 da manhã Morri Ainda bem que falta pouco Ô O jovem tá forte, hein Tá Eu só abaixei Fiquei na passada Forte nada Aqui Só Eu só abaixei Ô meu Deus Os caras tão tentando Os movimentos Os movimentos sexos aí Que eu tô vendo com o pessoal Qual que é esse? É ceba? Ah, é ceba Agora eu vou Aí é assim, ó galera Terminamos Mas o que acontece? Terminou A... Como é que fala que é beira-mar, né? Terminou a beira-mar Mas se a gente subir uma ladeirinha ali A gente vai pro centro histórico da cidade De noite que a gente tinha que fazer um dia um rolê Porque as luzes de Natal é linda Tem até máquina de neve Logo ali Mas é neve de sabão em pó, tá ligado, né? A minha filha... A minha filha colocou na boca, louca É Subiu Ó Olha quando os patins Cara, aqui só tem nave Os caras tudo com nave no pé O chão, ó Chão ruim E os patins passam Então qual que é a moral, galera? Vocês adquirir Quer fazer urban? Adquire o patim certo Pro que vocês vão fazer Mano Passa tudo aqui, ó Chão ruim, ó Tá louco, o negócio passa Ó Então Não se esqueça, né? Não preciso ficar falando pra vocês O rolê.com.br Eu chamo a gente no WhatsApp Esse é o Urbans com Zamba Nossa, que Urbans com Zamba Anne Ingrid Você nunca vai ter nome Vai ser sempre o pai da Ingrid É verdade É, não é? É o pai da Ingrid Ninguém me conhece É Você não é o pai da Ingrid? Ó Já falei pra vocês Primeiro link na descrição do vídeo É o canal da Ingrid Só vídeo top Top Tá aqui, ó Diretamente do outro Do fim do mundo Pra Floripa Você mora longe, hein? Vai Ó Ela tem uma pista em casa, cara É isso mesmo? Hã Ela tem uma pista em casa Não dá vontade de dar uns tapas na cabeça? Ô O culpado é esse aqui, ó O pai dela Fez a pista Falta pouco Pra gente chegar no centro histórico É só subir essa subidinha aí Aí tem uma descidinha A gente chega Ó Vizu Coisa linda Vizu bonito Aí Vocês viram No vídeo de ontem O Zulu Aprendeu o Royal, hein? Vocês viram? Cê é louco E agora eu falei pra vocês Que ia ter Urban Ó Olha como se batia Ó Parece um movimento sexy aqui, mano Cê é louco Ah Olha a técnica da subida, ó Quanto mais barulho, melhor, ó É isso aí Olha, mano Bem meia boca teu carro, hein, cara Você nem O cara nem tem idade pra ter Porsche Pra quem tem carro Com certeza é do papai Pra quem tem carro Mano Eu duvido Eu duvido Que aquele cara Vá mais rápido Do que a gente de Urban Né não, Miguel? Aí, chegamos É isso aqui, ó O centro histórico É isso aqui, ó Isso é o centro histórico Vou falar pra vocês aqui, ó Essa árvore Ela tem uns 300 anos Aquele posto uns 200 E essa placa uns 5 dias Tô brincando Cada mês eles derrubam, né Cada mês trocam Ó, Ingrid Parece uma véia que não aguenta Não aguenta Tem 90 anos Ó, 90 anos Tem 90 anos Chegamos É ali, ó Aí Ah, galera Vamos fazer uma fila indiana Ficar esperto com o trânsito Pro lado direito, ó Pra onde vai, galera? Que pacete, hein? Estamos chegando no centro histórico Pena que não tá de noite O especial de Natal Eu vou gravar aqui Chegamos Ai, meu Deus Olha que coisa linda É aqui É aqui que eu vou gravar o vídeo de Natal Mas de noite Casos acesas Ó 1822 Nem seu pai era nascido Nem tua avó era nascida Vai ali Apõe a cara ali Apõe a cara ali Você vai ficar bonita Vai aqui, ó Chega aqui Aqui, Ingrid Aqui, ó Aqui, ó Vai lá, vai lá, vai lá É o quebra-nozes Ou é o soldadinho de chuva? Vai saber Vai saber É a Ingrid Põe a cara aí, mano Oh, meu Deus Doce Você é louco E é isso, galera Amanhã Às 10 da manhã Vai ser outro Urbans com Zamba A continuação desse rolê Já deu 13 minutos Aí vocês estão há 13 minutos Vendo o vídeo Vendo a cara dessa menina Desse rapaz Do Zulu Que é um menino bonito, ó Bonito Muito forte Cara bonito O pai da Ingrid Meu nome é pai da Ingrid Pai da Ingrid E? Pai do São Pai de quê? Pai do São Pai do São? Por quê? Pai dos outros Pai do São Pai do São Pai do São Pai do São Independência ou Morte Fechou, galera Eu aguardo vocês Até o vídeo de amanhã Que vai ser mais um Urbans com Zamba Às 10 da manhã Até lá Até lá Tchau.